Oi gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal E a gente hoje, 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 reagiu Na verdade, era pra ter sido antes esse vídeo, mas era pra ter sido a quarta Mas a gente mudou, só o sistema Enfim, vou reagir aos looks da GQ Eu estou vendo que ela está muito numa era fashionista Tipo, eu tô gostando real Tá, vamos lá Entrando no perfil... Ah, antes de começar a me deixar muito de like, se você é no canal, se você não se mandou, se eu reúne, se segue no Instagram, TikTok, e tudo que eu estou lá Estou por lá Então bora que eu vou reagir E vou falar Tá? Bora lá Gente Eu acho que eu me lembro Ela não era tão estilosona Assim como ela está agora Caramba Viu? Todo mundo ama um pouquinho De moda, gente, não tem como negar Amei o óculos Amei essa jaqueta Já Bolsa da Diesel O Crocs, né, que é o Crocs Coleção Crocs com a Balenciaga Gente, perfeito Sem dúvidas eu usaria Com certeza Maravilhosa, maravilhosa Opa Maravilhosa O look da São João Festa de menina também Top, gostei É assim que eu gosto de um look de festa de menina Eu não gosto das vestidinhas de festa de menina Eu gosto de um look assim, diferentão Simplesmente Perfeita, sabatona Eu tinha uma igual, só que a minha estragou inteira Linda Linda, linda Esse shorts Vou ler o com o dela Gente Acho meio Estranho Eu não entendi Isso parece uma cueca Não sei Esse daí eu não curti muito não É engraçado Só que bonito E fashion Não é Vamos ser sinceros Olha essa aqui Toda Arrumadora Linda 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 Maravilhoso Tudo É uma pegada bem Até curtida por mim Uma pegada bem fashionista Então eu amei Vamos ver aqui É mais o shortinho Essa aqui Gente Só eu que não curto muito essa bota Tipo, meio cowboy Eu não sei Tipo, virou febre agora Eu não comprei nenhuma Porque eu não achei algo Tipo Eu não achei que era algo Tipo, meio Meu Mas eu amei o vestido dela Ela está muito, muito estilosa Sério mesmo Roxo Ela está fazendo essas fotos Diferentos Amei Esse aqui Gente Eu vou ser sincera Eu gostei dela ter pintado a sobrancelha Ela está entrando muito Nas tendências Porque agora a tendência é essa Afinar a sobrancelha Deixar ela Deixar ela pintada Eu queria fazer Mas eu acabei de fazer micro Então não ficaria legal Eu amei Gente, amei Achei ela perfeita Maravilhosa Loira Eu não sei porque que ela tirou Era peruca, né Eu gostei da sobrancelha dela Descolourida Real Real oficial Colar da Versace Muito verniz Tudo em alta Ela está usando Palmas Lindo Clássico Branco Amei All jeans Jaquetona Ai que massa Eu não tinha visto Uma calça inteira Com a bota Eu acho isso sensacional Tem umas calças Que são com a Tipo calça inteira vermelha Com o sapato junto Tem a rosa inteira Com o sapato junto Fica lindo Eu amei esse look dela All jeans Mais look de festa junina Aqui com a Anitta Não, gente Da Prada Minha filha Tem um negócio Da Prada Imagino que não está chique Uau Uau Look Que foi uma collab Com a Com a Fendi E a Versace Caramba Ela está me surpreendendo De case Você está de parabéns E ela está linda Linda, linda Mais um All black Com esse crocs Esse É o olho da cara Viu Mas ele é lindo Vocês usariam Eu usaria Gente Que que é isso Eu amei isso Ela inteira de preto Com óculos Mais minha cara Impossível Deixa eu ver Mais uma Com a Bolsa da Diesel Foi o moletom Da Balenciaga Amei O que que é isso Ah De De Carnaval Nossa Mega fashion Mega fashion Eu não gosto muito De De estampa Assim Tipo Não gosto Não curto Meio xadrez Esse é um xadrez Bem largo Né Mas eu gostei Muito E essa bota aqui Também É demais 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 Vamos vendo O que mais Ela está com a bota Da Balenciaga Também Cor passo Uau Não Ela está de Ah Meia Meia Calça Alta Amo Brilho Perfeito Perfeito Ó o que que eu estou hoje Sim E o meu bem Barbizinha Gente Podem ver que eu curto Todos que eu amo O sapato da Versace Lindo Maravilhoso Perfeito Amei Esse look mais Barbizinha E eu acho que isso Vai ficar muito boa De look mais Barbizinha Várias personalidades Eu também sou assim Amo Eu acho que esse aqui Fica bem Bem diferentão Esse Essa estampa Assim Vamos ver O que que é essa É Essa aqui Deixa eu enxergar Essa aqui Eu não sei Se eu curti muito A estampa Porque eu não gosto Tanto assim De estampa Mas o macacão Com tudo Ficou legal Acho que eu Deixaria tipo Com outra estampa Eu Meu gosto Eu não curto muito Estampa Nossa Que sapato lindo Ah é o mesmo Daquele outro Lindo 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 Olha Vocês podem perceber Base De boa Jeans Camiseta Que é a camiseta Balenciaga E um jaquetão Bonitão Uma bolsa E um sapato Bem tchan E eu amei Esse look aqui Que ela Que ela usou Topíssimo Moletão Laranjão Linda também Toda Mais Mais Oversized Lindo Amei Deixe aqui Mais básico Mais básico Não é Mil Mil Lindo Basiquinho Nossa Gente Esse aqui Eu não tinha Não tinha Não tinha Real Nossa Muito linda Os dois Caramba Ela está de Parabéns Eu Amei Comenta aí Se vocês estão gostando Do look Gente Gente Vivo As pessoas Precisam Acordá-las Não Todas Nesse Mas Vocês precisam Entender Que ser Usado Usar Coisas Diferentes É Totalmente Normal Não é Para ir Lá E comentar Assim Pode Comentar Eu não li Também Ai Mas Isso é Drega Não Isso é Fashion Tá bom Muito like Então Aceitem Normalizem Coisas Estranhas Cadê Coisas Estranhas And Diferentes Tá No final Deve Meu vídeo Assim Que é isso Que eu gosto Sim Eu vou sair Assim Mais Antes